Sexta-feira, a Polícia Militar, em operação conjunta com a Agência Local de Inteligência, realizou a abordagem de um palio, conduzido por um homem de 38 anos e o passageiro de 57. Com eles, a polícia encontrou vários materiais de descaminho, como bebidas e aparelhos celulares. Por volta de umas 7 horas da noite, a equipe realizava bloqueio, próximo à entrada da cidade, para quem vem de Vista Alegre, e visualizou esse veículo em atitude suspeita. Foi decidido, então, realizar a abordagem com os passageiros ali. Estavam dois masculinos no veículo, nada de Vista foi encontrado. E fazendo a busca veicular, foi localizado aproximadamente 40 aparelhos celulares da marca iPhone 8 Plus. Então, os mesmos estavam voltando do Paraguai com o destino a Mangueirinha. Então, diante desses fatos, foram trazidos aqui para a série da terceira companhia. Os envolvidos foram identificados e liberados. Não foi feita a lavratura do flagrante. E agora o veículo vai ser encaminhado para a série da Receita Federal no município de Cascavel. Obrigado. Obrigado.